Prepare-se para conhecer algo tão impactante na história da música quanto a descoberta das notas musicais por Pitágoras. O ACT! Hoje, o mundo se ajoelha adiante de seus quatro integrantes fabulosos. Desculpa, não gosto de K-pop. Só porque sou descendente de coreanos não significa que eu gosto de K-pop. A Coreia nunca me trouxe nada de bom. Eu sempre quis ser bailarina, mas parece que eu tô me dobrando em duas pra chegar em lugar nenhum. Ué, chota-bo-jama-algo-jum-top-ji. Um portal do meu quarto pra Coreia do Sul. Que isso? Magia? Você é rico, famoso, e veio se esconder justo no meu quartinho? Do que você tá fugindo? Então, a menina, onde é que você está em Brasileiro? Nós comemos com o K-pop, que não tem que ser capaz de K-pop. Então, esse é o Google. Você está em Brasileiro. Carol, Carol, você tá me escondendo alguma coisa. E se é o Kim? Ele paga no Brasil! E aí? Carol, você é uma ótima bailarina. Mas esse concurso, você teria que ser excelente. Você pode ficar no meu quarto. Mas... precisa me ajudar com uma coisinha. O que é você, hein, Carol? Não dá mais pra negar tudo isso. Até a próxima!